Fala galerinha, um bom dia para vocês, uma boa tarde, uma boa noite, sejam todos bem-vindos à Família Uno Play. Para quem não me conhece, meu nome é Washington e você é muito bem-vindo à Família Uno Play. Galera, hoje eu vou fazer aqui um vídeo Rapidex, um inbox, de uma ferramenta nova que eu adquiri e eu vou abrir aqui e mostrar para vocês essa ferramenta. Eu já estava querendo comprar ela há bastante tempo, eu adquiri aqui um torquímetro de estalo, eu vou abrir aqui para mostrar para vocês e eu espero que vocês gostem, eu quero mostrar para vocês aqui esse torquímetro que eu comprei e vamos abrir então? Eu também estou curioso aqui para ver, onde eu trabalhei uma certa ocasião lá a gente utilizava um torquímetro, por sinal era um torquímetro importado muito bom, mas eu como gosto de mexer com várias coisas né, com eletrônica, mecânica, mecânica por hobby né, porque eu faço as coisas no meu carro porque eu gosto mesmo né, e também porque economizo um din-din. Mas tem coisas que às vezes não dá para fazer por causa da ferramental né, às vezes você precisa de uma ferramenta, você não tem, e não dá para você estar comprando tudo enquanto é ferramenta para você às vezes fazer um único serviço que você vai fazer uma vez na vida, outra na eternidade. Então eu vou abrir aqui essa caixinha, eu já estava querendo adquirir aqui esse torquímetro há bastante tempo, eu espero que ele venha me ajudar bastante aqui a somar né, e a gente fica todo feliz quando adquire sempre uma ferramenta, uma ferramenta nova, a gente fica todo feliz né, porque é algo que vai ajudar a somar né, vai ajudar a somar nos nossos trabalhos, naquilo que a gente faz, então é sempre bom a gente poder adquirir uma ferramenta para melhorar o nosso trabalhinho, e eu gosto muito de ter ferramentas, porque são coisas que a gente não fica pedindo emprestado né galera, nossa tremeu ali, são coisas que a gente não fica pedindo emprestado, não é uma ferramenta, opa soltou até aqui ó, não é algo que a gente fique pedindo emprestado né, é uma ferramenta de estar se emprestando, porque cada um tem o zelo com a sua ferramenta, o cuidado né, o carinho né, além do mais sabe o quanto custou né, vocês sabem que hoje em dia as coisas não estão muito fácil, e às vezes a gente faz uma economia aí para adquirir uma ferramenta, é um torquímetro ajustável da marca, desta marca né, é um torquímetro de 5 a 25 N, comprei aí galera no extra, que beleza hein, já comecei gostando hein, olha só, já comecei gostando, veio aqui dentro, legal hein, eita esse aqui vale a pena hein, vale a pena vale a pena tirar um, uma cópia, aumentar um pouquinho o tamanho, fazer uma cópia e plastificar, para pôr em um lugar que você possa utilizar né, veio um rasgadinho aqui ó, pequenininho, mas dá para, então galerinha, veio ó, uma tabela de toques galera, isso vai ser muito útil essa tabelinha de toques, vem aqui atrás também ó, ensinando aqui como fazer o, a regulagem, vai ser top de números aqui ó, vem aqui na, vem aqui, não dá para ver daí, porque eu estou com uma certa distância aqui da câmera, mas, dá para ver que, ele é bem, bem resistente, tem um furinho aqui certamente para pôr óleo né, ele é reversível, tem uma catraca, tem uma catraquinha aqui ó, você aperta aqui, igual aquela chave com catraca né, legal, então nós temos aí ó, um torquímetro para a gente fazer os nossos próximos trabalhos, ajusta aqui, girando aqui, você escolhe o torque né, e aqui você, aqui você trava né, escolheu o torque você trava, galera, o ideal é guardar ele sempre sem torque, para, para não forçar né, certamente a mola que tem aqui dentro, mas é isso galera, é o que eu queria mostrar para vocês, essa nova ferramenta aí que vai ajudar a gente a somar bastante aí no nosso trabalho, eu fico feliz de ter adquirido né, agora, o negócio é fazer um bom uso dela, e guardar né, com amor e carinho aí, porque toda ferramenta que a gente compra, a gente tem maior ciúme né, maior zelo, e eu gosto de cuidar bem das minhas ferramentas né, por mais simples que seja, porque quando a gente precisa ela que quebra o nosso galho, e eu fiquei bem feliz com esse torquímetro. agora o próximo será de vinte e cinco, para cima né, para poder fazer aqueles torques mais pesados, de oitenta newtons né, e a gente precisa de um torquímetro mesmo depois mais, mais robusto aí, para fazer aqueles apertos mais, que são mais, que são mais, mais fortes né, maior pressão. Então é isso galera, eu queria ter mostrado aí para vocês esse torquímetro, a gente acabou conversando um pouquinho, eu quero agradecer a todos vocês aí inscritos no canal, continue aí com a gente somando, e cada vez mais aí o nosso canal está crescendo, fico feliz aí de ter vocês no canal, sejam sempre bem-vindos, desejo um ótimo final de semana para vocês, muita saúde, muita paz, e muito obrigado por ter me acompanhado até aqui galera, forte abraço, fui!